Amo Noronha, Noronha é bonita demais Amo Noronha, Noronha é a ilha da paz Amo Noronha, minha primeira vez, tá voltando, só sabe o que é isso Amo Noronha, Noronha é bonita demais Amo Noronha, Noronha é a ilha da paz Amo Noronha, Noronha é bonita demais Amo Noronha, Noronha é a ilha da paz Faz a amizade que Noronha faz Faz a amizade que Noronha faz Can't figure out this crazy world anymore Just a lazy day like every other that was before You went on and on and on without me When I got back the house was empty The trail was cold but now I can't see how It's just me now It's just me now It's just me now It's just me now We always used to go for ice cream sundaes Now I can't see how it is I'm sure Se você pudesse me ouvir agora Estas excusas são sozinhos, porque eu não sei Dejame darte amor, quando te beso não sei nem quem sou E minha vida se aborde como o sol Vamos romper a cama, tirar fogo em casa Dejame darte amor, quando te beso não sei nem quem sou E minha vida se aborde como o sol Vamos romper a cama, tirar fogo em casa Dejame darte amor Dejame darte amor Escúchame un ratito, quero decirte algo en el...